Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela e hoje nós vamos tratar de um tema que tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, principalmente a sua casa e seus filhos também, porque falaremos hoje de obediência a Deus e aos meus pais, essa é a pergunta, vamos tratar e para tratar desse assunto, eu convido ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério Um Novo Tempo, ele é apresentador do programa A Viva Rio, pastor Sidney Gomes, seja bem-vindo Antenados. Obrigado Pablo, obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado produção e os amigos também que estão aqui, você que está em casa, chama alguém para assistir porque com certeza esse debate, esse papo aqui vai abençoar a sua vida. E ele também que é pastor da Assembleia de Deus em São Gonçalo, é teólogo e é também jurista meu amigo, pastor Elvio Costa, seja bem-vindo. Obrigado Pablo por mais esse convite, por estar nessa casa falando um pouquinho sobre esse tema tão importante para todos nós, esperamos aí poder contribuir e aprender também um pouquinho com nossos colegas aqui, que Deus possa nos dar a direção desse debate. E ele também que é diácono na igreja Batista Vale de Benção, Rico Rocha, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, pastor Pablo, muito obrigado a Rede Boas Novas pelo convite, espero que tenhamos um bom debate, vai ser bom conversar com vocês aqui. Maravilha, então vamos lá, vamos tratar aqui do primeiro, da abordagem, vou fazer a leitura aqui para esclarecer e a gente entrar aqui a fundo, mergulhar nas águas no tornozelo, né? Não, tornozelo não, né? Nos ombros, nos lombos, tornozelo é raso, então vamos mergulhar no profundo. Diz assim a abordagem, o primeiro mandamento com promessa nos diz que devemos honrar pai e mãe para que nossos dias na terra se prolonguem, porém no Evangelho de Lucas 14, 26 diz, nos diz que se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e a mãe, irmã e irmãos e até a própria vida não é digno de ser meu discípulo. A quem de fato devemos ser obedientes? Ou a quem devemos priorizar nossa obediência? A Deus ou aos nossos pais? Vamos lá começar. Existe alguma contradição bíblica em relação a esse assunto? Será que Deus está se contradizendo em dizer? Porque assim, a gente entende que a obediência, aquela passagem do honrar pai e mãe, o honrar ali tem a ver com, até no original fala do discernir, né? Do discernir o pai e mãe. É você honrar em termos de obedecer. Mas quando o pai e a mãe dão uma ordem que é contra as Escrituras, contra a vontade de Deus, aí eu não sou obrigado a obedecer, porque aí eu já entro nesse versículo. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, vamos começar aqui. O que vocês acham? Acho que, o que Jesus quis dizer com agradar a Deus e agradar o pai e a mãe e aborrecer o pai e a mãe? Eu acredito que o texto, o primeiro texto que foi lido, ele está falando sobre honrar, honrar pai e mãe. E o segundo texto, ele fala sobre aborrecer. Ele não fala sobre desonra, ele fala sobre aborrecer, que é, no caso, a decisão de seguir a Cristo. A decisão de seguir a Cristo, que ela pode aborrecer alguém. Mas o fato da pessoa estar, do pai e a mãe terem se aborrecido com aquilo, não quer dizer que eles tenham sido desonrados. Não quer nem dizer que eles tenham sido desonrados, né? Eu, pelo menos, eu entendo dessa forma. E, pastor Elvio, você tem filhos, né? Até trabalha com dois filhos. Dois, três, três. Olha o outro, vai ficar zanga. Dois, três. E como é que você entende essa doutrina, esse ensinamento em relação à obediência aos pais, né? Até porque você é filho também. Eu sou hebreu de hebreus. Eu nasci no Evangelho, na Assembleia de Deus e a estrutura, hebreu de hebreus, a estrutura assembleia é aquela estrutura bem rígida em relação à obediência. E a sua fala inicial, Paulo, você dizia que existe alguma contradição? Eu creio que não. Não existe. Aliás, Deus não se contradiz em momento algum nas Escrituras. Nós, é que pela nossa limitação, pela corrupção herdada e a incapacidade de compreensão do pleno, na maioria, ou seja, o limitado quer entender o ilimitado, o incompreensível. Até Nietzsche diz isso, né? Como é que eu, tão limitado, posso entender os conceitos daquilo que é eterno, que me excede o meu entendimento? Agora, veja que no Velho Testamento, a obediência que é ali inserida, diz assim, o fim da lei é a obediência. O objetivo maior da lei, a enxertada, ela é a obediência. Fazer com que obedeça aquilo que aconteceu no Éden, que foi a desobediência, agora, nesse contexto, você tem que voltar a obedecer. E quando você pega a obediência e transfere especificamente para a relação familiar, que é uma relação que Deus aprecia e orienta, que é um princípio básilar, que nós não podemos deixar, eu quero crer que ainda é maior. Aí você vai estar, aí entra a questão polêmica, né? Eu, como você perguntou, eu tenho meu filho que trabalha comigo, toma conta da empresa, eu estou aqui, ele está lá trabalhando. Alguém tem que trabalhar. Honrando o pai. Honrando o pai. E logo assim, o jovem, nós passamos por essa fase, chega uma fase que ele quer ou superar o pai. Todos nós tentamos superar o nosso pai em algum momento, não de forma pejorativa, mas mostrar que nós conseguimos. E o curioso é que nós começamos a ter alguns atritos em relação a decisões administrativas. Eu sentei com ele um dia e disse assim, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe o Bush pai, George Bush pai, existe o George Bush filho. Olha aí. Ele sempre será filho, mesmo sendo presidente dos Estados Unidos. Ele sempre será filho do George Bush pai. Então, uma relação que é impossível se revogar. Eu sou seu pai e você sempre ser. Sempre serei, perdão. Sempre serei seu pai. E você sempre será meu filho. É assim, eu, não existe atrito nisso. Você tem que entender e tratar isso na sua cabeça. Por mais que você seja infinitamente mais rico e melhor preparado do que eu. Mas que sempre será o meu filho. Eu que te trouxe a vida. Eu que te dei. Eu que te gerei. Deus, pela sua graça, eu pude te gerar. Então, essa questão da obediência, eu entendo que não existe. Deus em nenhum momento colocaria atrito entre uma ordem sua e uma ordem da família. Porque Deus é o maior zelador da família. Eu quero crer que esse atrito que poderia acontecer é de um jovem crente e um pai não crente. Aí sim, talvez, eu acredito que nós teríamos o problema. É, porque ele vai defender a fé dele e às vezes o pai até se levanta contra a fé e aí rola esse atrito. Mais nesse sentido, mas não em relação a uma obediência tirana. Onde ele obedece a Deus e desobedece ao pai, desonrando o pai. Deus nunca faria isso, né? Henrico, existem muitas promessas, né? Debaixo de uma obediência. Inclusive, você obedecendo o seu pai, você honra ele e tirando o melhor do pai, né? Porque eu estava pensando nisso lá em casa hoje de manhã. Estava com o meu pai, almocei hoje com o meu pai, né? E aí, o que acontece? Eu olhando para ele, eu falei, será que eu estou honrando o meu pai? Honrar no sentido de fazer dele o melhor pai como filho? Ele está olhando para mim e será que ele olha para mim e me vê? Porque glória a Deus por isso. Eu consegui criar o filho do jeito que eu gostaria. Acho que a gente tem que fazer isso também na nossa vida como filho, né, Henrico? É fazer o nosso pai se agradar e glorificar a Deus pelo nosso testemunho. Não é verdade? É verdade. É verdade. Isso foi uma coisa que eu aprendi, às vezes até a duras penas, né? Porque eu, muitas vezes na minha vida, eu bati de frente com meus pais. Mas eu aprendi ao longo do tempo que realmente obedecer é melhor do que sacrificar. E a questão da bênção, como você estava falando, é interessante isso. Porque eu vejo as bênçãos do Senhor como uma via de mão dupla, né? Deus emana um mandamento lá em cima, um estatuto, uma ordenança, seja o que for. A gente aqui embaixo obedece. E quando nós obedecemos, essa nossa atitude, ela sobe com uma adoração, sobe com um aroma suave a Deus. Consequentemente, Deus nos abençoa por nós estarmos sendo fiéis e obedientes à palavra. Mas com relação à questão de dentro de casa, às vezes, como o pastor falou, a questão cultural. Às vezes você tem um que é cristão, o outro não é. E aí a gente pode ter um problema. Às vezes o jovem, ele é cristão e o pai não é. E de repente o pai força uma obediência sobre o filho em desacordo com princípios bíblicos. É, aí que está, né? Aí que está o grande problema. Então, como honrar o pai diante disso. Pois é, como honrar o pai diante disso. Aí você pode até ter uma contradição não bíblica. Eu entendo que não bíblica. Porque Deus, ele é perfeito. Então, se ele criou o instituto da família e criou a obediência, a gente tem que obedecer. E dentro da ordem de Deus, eu entendo que não há contradição. Pode haver, talvez não contradição, mas um conflito quando um é cristão, o outro não é. E aí pode haver realmente esse conflito. Será que Deus aprova a desobediência do jovem quando o pai é contrário a Deus? O pai é contrário a Deus, mas ele, ou ele escolhe, ou obedeço a Deus ou obedeço meu pai. Se eu obedecer o pai, eu vou estar contrariando a Deus. Deus, eu acho que o desafio, o desafio desse jovem, desse suposto jovem que a gente está colocando aqui hipoteticamente, é ganhar o pai justamente pela obediência a Deus. Mostrar ao pai que é necessário, mostrar ao pai que ele tem um amor, que ele obedece por amor. E está mostrando um Deus que quer ser pai também daquele pai e não concorrente. Não concorrente em ordens e tudo mais. Assim, tem que ter o bom senso, né? Tem que ter o bom senso. A gente, os pastores, líderes, encaram muitos tipos de coisas. De vez em quando, é um pai mais difícil que não quer deixar um menino ou uma menina ir à igreja ou participar dos cultos, que a gente tem que visitar, tem que conversar. E muitos casos, o pastor pode dizer isso muito bem, muitos casos você vê que o que faltava mesmo era só uma conversa. Era só uma conversa, não era nenhuma tirania, né? Então, assim, tem que ter o bom senso para entender o que está acontecendo aí. Hein, pastor El, sabe o que eu penso também? Que honrar o pai é você, como eu falei aqui no início, é discernir e absorver o melhor do pai em você. Porque você sabe que o pai tem os ensinamentos bons para a vida boa, para a vida saudável, para a vida edificante, mas dentro dele não tem toda a plenitude, toda a perfeição, todos os melhores doutrinas e ensinamentos. Também tem os maus ensinos do pai. Às vezes, por causa de vícios do passado, mal ensinamento, mal doutrinado, não teve uma paternidade boa. Então, quando eu pego o melhor do meu pai e absorvo aquilo na minha vida, e meu pai é honesto, meu pai é íntegro, meu pai ama minha mãe. Então, quando eu absorvo esse lado positivo do pai e entronizo, encarno e materializo na minha vida, e ele enxerga isso em mim, acredito que é o caminho da honra. Porque às vezes a pessoa pensa que honrar é só, Oi, pai, tudo bem? Visitar. Mas não, é você entronizar o melhor do pai dentro de si. Aí vem a honra e a gratidão pelo próprio ensinamento. Veja que Jesus é conhecido como filho de Davi. Então, ele encarna também aquilo que há de bom em Davi, na sua genealogia. O pastor Cisney falou uma questão importante. Essa questão desse atrito, Deus jamais vai provocar atrito numa família. Isso é contra a essência, a natureza de Deus. Isso não vai acontecer. Mas o Paulo introduziu uma pergunta polêmica, complicada. Porque, olha só, o meu pai me diz assim, o meu pai é de uma outra benominação e eu sigo o Cristo. Aí diz, você não vai à igreja hoje. Eu estou debaixo da autoridade, enquanto menor, do meu pai. E eu tenho certeza que nessa hipótese, eu vou ter que obedecer ao meu pai. Eu tenho. Eu estou obedecendo a Deus. Exatamente. Se o senhor está obedecendo ao meu pai naquele momento, imagina se o filho de Abraão, Isaac, não obedece o seu pai. Nós talvez nem estivéssemos aqui. Então, a obediência é uma coisa muito importante. O fim da lei. Todo o Velho Testamento tem um objetivo, a obediência. O fim da lei é a obediência. E o fim da graça é a condição da salvação, o resgate do homem. Mas, em todo momento, no Velho Testamento, você vê a prova dessa obediência no próprio filho, obedecendo ao pai. Agora, se ele... Eu tenho um caso muito curioso. Por ser hebreu de hebreus, assembleano... Hebreu de hebreu é boa. É, assembleano. Roxo. 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 Até hoje eu não entendi o porquê roxo. É porque ele se aperta muito e fica roxo. Ah, tá. Aperta muito. Eu não inventei isso aqui agora. Mas, assim, eu fui excluído. Vou fazer uma confissão aqui. Eu fui excluído com 12 anos de idade, porque eu fui à praia. Eita. Veja, assembleano. Meu Deus. Você estava enrolado, né, pá? Eu estava enrolado. Surfista? Estava enrolado. Você imagina. É uma outra época, um outro contexto interior. Eu fui à praia de Bermudão aqui, sabe? Bermudão aqui, de camisa. Com as canelas de fora. Só com as canelas, só com as canelas de fora. Mas existia uma doutrina, uma ordem de meu pai de que eu não poderia ir. E eu cantava, eu já era batizado, eu cantava no conjunto. E eu fui disciplinado. Eu não cheguei a ser excluído, não, mas eu fui disciplinado. Veja, eu quero crer que o plano de Deus na minha vida era me manter, porque isso poderia ter gerado em mim uma revolta terrível. Mas, graças a Deus, eu tão honrei o nome que assumia a igreja dele, continuo, etc, etc, etc. Mas, realmente, você olhar para alguém que foi o seu progenitor, ele te criou. Mas você entende que hoje você é melhor preparado que ele. Você abrir mão disso e ouvi-lo é uma honra também. É verdade. A gente vai precisar por um breve intervalo, um break. Mas o pastor Elver é professor de teologia. Quando eu iniciei a minha conversão, pastor Elver, eu lembrei de um ensino que o... Está falando muito de obediência, né? Que o professor falou para mim. Que na escola a gente aprende o ABC. Mas no evangelho, na teologia, a gente aprende a obedecer. O ABC e o obedecer. Então, vamos ficar com a obediência, que é o melhor que podemos fazer na nossa casa. E diante da palavra de Deus. Você que está aí do outro lado da telinha da Boas Novas, não saia porque o Antenados volta já, já. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral. E você que está aí do outro lado da telinha da Boas Novas, não posso deixar de incentivar você a participar da nossa programação. Pegue o seu telefone, envie mensagem de texto, envie mensagem até pelo WhatsApp. Pode gravar um vídeo. Eu vou passar aqui para que a gente possa esclarecer a sua dúvida. Inclusive, você pode também baixar o aplicativo no seu celular. E na fila do banco, na faculdade, aonde você estiver, você pode nos assistir aqui na telinha da Boas Novas. Participe, tá bom? Agora, eu não posso deixar porque chegou aqui, teve um pastor amigo meu que chegou agora. Pulou em cima da janela, no meio do barco. Cheguei no caminho. No meio do caminho, mas chegou. O importante é chegar, né? Verdade? Então, eu quero apresentar a ele, que também já está aqui conosco, já participou algumas vezes conosco, pastor Leandro Barros, que ele é pastor da Igreja de Células Batista Atitude. Igreja Batista Atitude, isso. Exatamente. Pastor José Valando. Seja bem-vindo, pastor Leandro. Olha, muito bom estar com vocês. Esse tema é muito bom. Inclusive, a ideia sobre obediência e honra, a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Não sei o que vocês já debateram sobre todos esses assuntos, mas a gente pode conversar bastante sobre isso. Então, vou começar, então, por você. Pastor Leandro, como agir em casos onde os pais não são cristãos e os filhos são cristãos? A quem que a gente deve obedecer? A gente está falando um pouco sobre isso, porque isso é um assunto pertinente e atual. Muitos jovens se convertem e o pai não. Às vezes o pai é ateu, às vezes o pai é idólatra, frequenta outra religião. E aí, quando o cara se converte, aceita, se arrepende, se entrega o caminho a Deus. Como é que a ideia é fazer? E ele é menor de idade. A questão do menor de idade é bem complicada. Para mim, parece muito com o que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, no mundo muçulmano, onde tem várias mulheres que se convertem e elas não podem professar publicamente a fé delas. Elas continuam no meio daquele mundo muçulmano, mas elas creem no Senhor Jesus. O menor que os pais não creem, ele pode, para mim, ele pode tentar se posicionar, dizer sobre a fé nova dele, mas se o pai ou a mãe disser, olha, não sou a favor, não quero que você faça isso, ele pode manter a fé dele, mas ele deve obedecer aos seus pais. Essa questão de obediência e honra, a honra, a gente deve sempre honrar os nossos pais. Obedecer, eu vou criar uma kizumba aqui, mas, para mim, é relativo. Porque, conforme a gente cresce, essa obediência, ela parte de uma pressão mais forte para uma pressão cada vez mais tênue. Chega um momento em que você ouve os seus pais, analisa o que eles dizem para você, mas você não é obrigado a decidir as mesmas coisas que eles decidiriam. Por exemplo, quando eu era bem pequeno, meu pai decidia, olha, a gente vai para cá. Meu irmão, é para lá que a gente vai, está decidido. É aqui, é para lá, é para cá. De repente, você vai chegando na sua adolescência e você começa a fazer escolhas e você pode ter oportunidade de conversar com as pessoas e falar, ah, eu gostaria de fazer isso. O senhor me libera para fazer isso? Às vezes sim, às vezes não. Quando você chega na fase adulta, os seus pais, eles devem ser sempre ouvidos, mas as decisões, muitas vezes, são suas. Eu lembro quando eu tinha 17 para 18 anos e meu pai queria decidir qual faculdade que eu deveria fazer. Eu falei, pai, olha só, quem vai fazer a faculdade sou eu. O senhor não pode decidir sobre isso, porque depois eu é que vou ter que trabalhar nisso, não vai ser o senhor. Teve um amigo meu, já te cortando. Pode falar. O pai dele, ele queria ser advogado e o pai queria que ele fosse engenheiro. Ele fez as duas faculdades. Seguiu, né? Uma praganar o pai. Aí a outra, ele diz, toma aqui, pai, o senhor não queria esse diploma? Deu para o pai o diploma de engenharia. Mas eu sei que, como o pastor Leandro está falando, existe a obediência tirana, que às vezes o pai quer dominar o filho. É isso aí. E aí, essa obediência, então, nós não somos obrigados, o filho não é obrigado a se submeter a ela. É, existe um momento que você pode decidir como indivíduo, que faz parte da sua personalidade, mas onde vai esse momento aí é bem complicado. Quando invade a sua individualidade, né? Acho que é aí que fere. Mas também pode ser como estratégia também, né? Se a pessoa tiver a graça de, não, vou ganhar meu pai para Cristo. Porque é o caso do jovem que se converteu, mas que o pai não é cristão, ou a mãe não... Não tem ninguém na família cristã. Às vezes uma obediência pode também trazer um... Será que uma espécie de constrangimento? Pô, que filho? Que filho é esse? Ainda que ele não está fazendo o que ele gostaria, mas ele está submetendo a mim. E por essa submissão, você acha que pode ser também uma estratégia de Deus, na vida do filho, de conseguir ganhar o coração do pai, para perguntar, meu filho, qual é a razão dessa fé? Como é que... O que que te leva a fazer isso? A me obedecer mesmo contra a sua própria vontade? Eu acredito... O irmão Kizumbeiro... Perdoa, rapazinho. E a sua ficha também. A sua ficha chegou atrasada e deixou que a região Kizumbeiro... Perdão, perdão, perdão. Mas está perdoado. Vai no frente mais. Pois é. Eu quase fiz aqui, ó. Não deu tudo certo. Quase fiz aqui. Já absolvi. Até bem, o que que eu ia falar? Nem sei o que eu ia falar. Eu falei da submissão. Da submissão. Da obediência que constrange. Da obediência que constrange. Mas eu ia falar... Ah, lembrei. O silêncio, ele, em certos momentos, ele é mais eloquente do que a palavra. É forte. As palavras, elas não, às vezes, não conseguem dizer tudo aquilo que ela pretende dizer, né? Tem um escritor que diz assim, antes de explicar meu texto a alguém, eu espero que alguém o explique a mim. Porque mesmo sabendo o que eu quis dizer, eu não sei se eu disse isso. Eita, filosofo. Foi, né? Mas não pode falar de novo, não. Seu pai, eu esquece. Eu esqueci. Mas, realmente, o silêncio. Olha, o próprio exemplo do Cristo, o silêncio do Cristo, falou até hoje. Ele ecoa até hoje, ele teria ido como um cordeiro mudo, obedecendo a seu pai. Mas o que, irmão? Eu falo o nome, irmão, que eu não vou esquecer mais. Leandro. Leandro. Irmão Leandro, escute só. É uma questão muito polêmica. Ainda mais que os jovens, eles têm tido acesso a uma quantidade de informações no mundo virtual. Informações que estão à deriva. Elas estão lá. Você tem tanto a informação para o bem, quanto a informação para o mal. Elas estão lá, estão à deriva. Elas não têm um rumo. Elas fazem o rumo daquele que procurar. Então, você procura, você atraiu aquelas informações para você. Isso faz com que a nossa juventude, ela tenha um conjunto de entendimento, de pensamento, até de afrontar o próprio pai, a independência deles. Se você parar para começar a assistir, eu trabalhei uma época com os adolescentes das igrejas e eu fui chefe de escoteiros por muito tempo. Então, trabalhei muito com os jovens. Eu falei, sempre alerta. Sempre alerta? Vou ver se você lembra. Aqui, olha. E a faca, a faca tem que bater, né? Sempre alerta. Isso aí, olha. Está vendo? Bom, aí eu tiro a minha concentração. Aí eu perco o foco toda hora. Porque o Paulo era assim, sabia? Era característica do Paulo. Era digressão. Falava um assunto, aí já ia para outro. Romanos, ele fala muito sobre isso, né? Ele estava doutrinando a igreja, de repente, nada. Olha a profundidade da riqueza. É digressão. Então, você tem uma característica paulina aí. Pode ser. Amém. Apesar de eu ter uma divergência um pouco com o Paulo. Eu estou mais para João. Arruma uma. Arruma uma. É, eu, eu. Ele tem problema com o Paulo. Eu criando um. Mas esse é uma paulina problemática. Me disseram que o Paulo era calvinista, não é verdade? Olha, rapaz. Não, Paulo não. Rapaz, no episódio que ele manda lá o juiz, ela manda o juiz. Porque, rapaz, naquela hora ele mostrou hebreu de hebreu, circuncidado ao oitavo dia. Pega o currículo dele, é meu amigo. Dá seu jeito. Mas eu penso que, realmente, essa quantidade de informações que o jovem tem tido, é, com pele, faz com que ele, de certa forma, vá até de encontro aquilo que ensina o seu pai. Porque ele se entende muito mais preparado. Ele se vê mais, é como um cabedal de informações muito maior do que o pai teve. Então, isso gera atritos que levam à desobediência. Como o Leandro disse ao pai, olha, você faça essa faculdade. Hoje, você, talvez, na sua geração, você conseguiu ter essas condições de dar essa resposta. Antigamente, não tinha. Você não teria condições, você teria que seguir. A minha geração também é essa nova que o pai deu liberdade. Agora, imagine esse pai que não teve essa liberdade, o grande lance está nessa, você conseguir transitar nos dois universos, nos dois mundos. O meu pai, por exemplo, é um homem simples. Não teve acesso, tanto acesso à cultura, tanta informação. E você conseguir transitar nesses dois universos dessa obediência. E eu quero crer que o silêncio, nesse caso, você não vai para a igreja. Gente, é um silêncio tão profundo. Pode falar mais alto do que uma discussão. Vai acabar com a minha fé. Meu filho, faz o seguinte, o pastor vai orientar. Vai para o seu quarto, vai orar. No período do culto, quando o pai abrir a porta e ver o filho ou a filha orando, isso você pode ter certeza. A minha fé diz, esse homem ainda vai virar um crente daquele que não falta um culto um dia. Mas essa é uma artimanha, uma estratégia um tanto quanto constrangedora aqui. Esse é o propósito do Evangelho. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não quis ser Deus, ele veio como forma de homem para exatamente mostrar para o povo essa humildade que a gente precisa ter do silêncio. Hein, Sidney? Qual o diagnóstico que a gente pode dar no século XXI para esses jovens e adolescentes que hoje nós perdemos essa característica que o pastor El falou no século XXI. Os filhos que respondem pais, os filhos que não aceitam o ensino dos pais e a gente encontra muita consequência em relação a uma desobediência como essa nos dias de hoje. Até nós, pastores, sofremos muito dentro da igreja. Difícil, né? O rico, ele é... É rico, ó. Depois aperta a mão dele para receber a prosperidade aí. O rico, ele trabalha com adolescente. Então, assim, e tem um filho adolescente. A gente sabe que é difícil nos dias de hoje. Eu não sou pai, mas eu percebo a dificuldade de doutrinar, de ensinar os adolescentes e os jovens nos dias de hoje. É mais difícil porque o ensino hoje, ele está concorrido. Ele está concorrido porque em gerações passadas, o pai ensinava. A gente não viveu, mas a gente sabe disso. Em gerações passadas, o pai ensinava. Hoje em dia, o pai ensina, a internet ensina, a televisão ensina, a rua ensina. Todo mundo ensina junto, todo mundo ensina um pouco. Então, acaba que o menino, quando ele se acostuma a obter informação de todos os lugares, ele vai gerar conflito. Vai gerar conflito porque ele quer botar tudo numa balança e pesar qual é a melhor ideia dentro do critério dele e não qual é a ideia que eu tenho que obedecer, qual é a ideia que eu tenho que me sobrepor, que é a ideia do meu pai. Eu, assim, meu pai, ele já dorme no Senhor, era um pastor, mas eu sempre tive um ensino, assim, muito, muito rígido. Sabe, fui criado, assim, num regime com meu pai, muito rígido. Algumas pessoas, eu lembro que algumas pessoas da família não concordavam com coisas que meu pai fazia. Por exemplo, meu pai tinha um hábito que, se eu, por exemplo, acordei de manhã, chego lá, benção, pai, ele já me respondia o seguinte, você orou hoje? Mas ainda não. Ele falava, você não falou com Deus, te deu tudo? Vem falar comigo que não te dei nada. Ixi, eu... Rapaz, olha, nébia. Volta, volta lá, ora, depois eu te abençoo, porque eu não posso te abençoar antes de Deus, sabe? Então, assim, eu tive uma educação dessa forma, que conserva até hoje. É claro que eu tenho um filho que fez cinco anos, meu garoto, o Renan, beijão do papai. Fez cinco aninhos o Renan. E hoje, assim, eu sei que eu sou muito mais leve do que eu era. Se você perguntar pra mim, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Não sei, perdi a conta. Perdi a conta, sabe por quê? Porque eu tive esse ensino, tive esse ensino. E hoje, eu acho que vale muito, como eu falei, vale muito bom senso. Vale muito mais o pai ser amigo do que ser rígido. Mais o pai procurar saber quais as vozes ele está ouvindo do que proibí-lo de ouvi-las. Entendeu? Ir lá, procurar saber, orientar. Eu acho que isso é muito importante. E, Henrico, será que a desobediência dos filhos de hoje em dia e contestar os pais pode ser uma falta de autoridade dos pais, uma negligência dos pais? Eu vou precisar pra um rápido break, não percebi, mas agora a gente vai precisar mais no próximo bloco. Eu passo pra você essa palavra aí. É bom que você dá uma pensada e dá resposta boa, né? E você que está aí do outro lado da telinha da Boas Novas, não saia porque o Antenados volta já, já! O Antenados na Geral está de volta para o terceiro bloco. E eu acabei cortando aqui, meu amigo Rico. Eu estava falando aqui no outro bloco sobre a consequência dessa geração que nós encontramos que desobedece muito os pais. Eu atendo gabinetes de pais que sofrem com problemas de filho. Será que o problema é do filho mesmo? Ou será que o pai está dando um mau pastoreio, um mau ensinamento, uma má referência para os filhos? Isso é uma consequência, né? Porque acontece que a gente percebe que o trabalho hoje se aumentou muito. Muita gente trabalhando, ocupado com trabalho, com dinheiro, né? O capitalismo crescendo a cada dia mais e os filhos perdendo a referência paterna. E aí, como o Sidney falou aqui agora, quem está criando filho às vezes é a internet, a televisão, a rua, as amizades no colégio. Então, será, Rico, que essa geração é uma falha dos pais mesmo? Pode ser considerado isso? Pode ser. Pode ser, sim. Mas tudo isso contribui, né? Tudo isso colabora. Eu acho que a informação que hoje é muito rápida, né? Com a globalização, com a internet, com a velocidade que a informação circula, os jovens, eles são curiosos. Então, eles pesquisam muito. E hoje em dia, há uma tendência de se ter um temor menor, um respeito menor, porque os jovens hoje gostam muito de confrontar. Eu tenho três jovens em casa, né? Um de 17, um de 11 e um de 5. Então, a gente vê isso. Eles confrontam bastante, eles veem muitas informações. Isso também contribui. A questão da autoridade do pai, ela tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Eu confesso que na minha experiência própria mesmo, eu acho que talvez tenha pecado um pouco nisso, porque eu dei liberdade demais para o meu filho, para o mais velho, né? Então... É bom que ele veja que ele depois se conserta. É uma ótima pessoa, ele é inteligentíssimo, super amoroso, carinhoso. Mas, às vezes, confronta um pouquinho, sabe? E tem essa questão do confronto. Talvez por causa dessa liberdade em excesso que a gente dá. Eu, por exemplo, nunca cobrei do meu filho me chamar de senhor. Talvez tenha sido um erro meu. Por quê? Eu sempre achei que talvez fosse interessante para ele me ver mais como um amigo do que como um pai. Só que hoje, talvez, eu tenha entendido que eu tenha pecado um pouco, porque, de repente, tem momentos que esse excesso de liberdade que você dá, acaba se revertendo de forma negativa. Porque ele acaba deixando de te ver, em determinados momentos, como pai, te ver como amigo. E até mesmo na questão do linguajar, usa um linguajar que não é próprio numa relação entre pai e filho. Então, eu creio que tem essa influência, sim, dos limites que o pai e a mãe dão para os seus filhos em casa. Mas essa questão também da globalização, a velocidade de informação, a maneira como eles pesquisam, buscam informações. O mundo não tem muita coisa boa para oferecer. Se o teu filho não anda, não é criado dentro de uma doutrina cristã, e mesmo sendo... Na internet, você não tem barreiras, você não tem muros. Então, ele, por si próprio, ele pode ir lá pesquisar na internet e vai ter acesso a todo tipo de informação positiva e negativa. E aquilo, se o teu filho não estiver muito enraizado, vai, de uma certa maneira, influenciar a cabeça dele. Muito boa. Com certeza tem essa questão. O pai e a mãe têm que dar os limites, sim. Eu tenho um filho de 13, João Vitor. Beijo para você também. Você está aí. Todo mundo está mandando beijo, né? Manda também. Só faltou um Elvio aqui. Ele vai reclamar de mim. Eu tenho três, hein? Vai dar problema para mim. Eu tenho um filho de 13 anos, João Vitor. Sou muito amigo dele, a gente conversa bastante. Só que, às vezes, eu percebo que ele não entendeu ainda o limite. E aí, eu falo para ele, filho, você está com alguma dificuldade de saber quem é o pai, quem é o filho nessa relação? Ele já sabe o que eu estou falando. Ele já? Não, pai, tenho consciência. O senhor é o pai. Ah, tá bom. E hoje em dia, eu vejo as crianças achando que tem tanta autoridade. Eu conversei com uma irmã lá da igreja e ela falou assim, pastor, olha, eu desisti, eu não tenho como trazer os meus filhos para a igreja porque eles decidiram que eles não vêm. E aí, eu perguntei, quantos anos têm os seus filhos? Ela falou assim, 5, 7 e 9. Eu falei, você está brincando comigo. Olha aí. Seus filhos de 5, 7 e 9 decidiram que não querem mais vir à igreja. Eu falei, olha, ele está com dificuldade aí para entender quem é o pai nessa relação, quem é a mãe nessa relação. Porque essa idade não é uma idade ainda que ele pode definir isso, não. É a idade que você vai dizer, não, a gente vai para lá e a gente vai para lá. É isso que a gente está falando aqui, exatamente. Então, a gente está diagnosticando que provavelmente essa geração está sendo gerada e criada por uma frouxidão dos pais, porque a gente acha que amor é liberdade. Tudo bem que o amor liberta, mas o amor não significa frouxidão na doutrina, na rédea, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o equilíbrio que é o sucesso da criação, né, Sidney? Mas é assim, acaba sendo um pouco culpa dos pais. O equilíbrio já foi criado na rédea curta. É, eu fui, mas a gente acaba vivendo das gerações, né? Você vai passando, vê que aquilo passou, que tem outra geração, completa uma idade mais avançada, começa a entender outras coisas, respeita alguns ensinamentos, mas vê que também não era para ser tanto, tudo mais. Eu encontrei com uma mãe na rua, o pastor falou da mãe, encontrei com uma mãe na rua, ela falou assim, pastor, o senhor precisa conversar com o meu filho. Eu falei, preciso conversar, irmã, por quê? Pastor, porque ele estava com 20 anos já. E eu falei, tá, irmã, mas e aí, pastor, são 3 horas da tarde, ele está dormindo. Ele está dormindo, são 3 horas da tarde, pastor. Precisa agir, acordar para a vida e tudo mais. Ele falou, pastor, o que é que eu faço? Eu falei, a senhora tem gelo em casa? Ela falou, tenho. Então, irmã, vá lá, enche um balde de gelo com água, joga em cima daquela cama. Joga em cima daquela cama, irmã, joga. Todo dia, marca uma hora. A hora que a senhora marcar, todo dia a senhora joga água. E vai acabar esse negócio. Irmã, a senhora está indo aonde? Não sei por que eu perguntei isso. Irmã, a senhora está indo aonde? Não, pastor, estou com esses currículos dele aqui. Estou indo aqui nas empresas. Olha aí, ah, meu Deus. Estou indo aqui nas empresas. A gente vai dormir até treinar, até meia-noite. Ah, irmã, mas aí a senhora colabora com o negócio. Dá isso na mão dele, pelo amor de Deus. Muito boa a colocação. Então, você que está me ouvindo aí, hein, pastor Elvio? É um ensino aqui que a gente está dando para os pais, para não deixar os filhos frouxos, né? Você sabe que na Itália, o processo mais comum hoje em dia na Itália, é o processo de pais que têm filhos de 30 anos pedindo ao Estado para expulsar o filho de dentro de casa. É mesmo, os pais. O processo mais comum na Itália hoje. É mesmo. Os caras não querem sair de casa. Tem comida, tem roupa lavada. Eles vão para a boate, vão para a festa, as contas estão pagas. Eles só precisam manter o carro e as coisinhas. Então, assim, a sua decisão, a sua decisão agora vai refletindo na consequência do seu filho depois. Então, você precisa tomar decisões hoje em relação ao seu filho que está perdido, em sua filha, como disse o Cid aqui, preguiçoso, né? Preguiçosa, que não quer trabalhar, só quer dormir e ficar no Facebook, WhatsApp. Chega, dá um basta nisso, usa a sua autoridade, pai. Eu vi aqui, pastor Elvio, um dia desse me mandaram, não sei se vocês viram no Facebook, uma criancinha, a mãe sentada no sofá e a criança batendo, pá, pá, dando tapa na cara da mãe. Não, filhinho, não, filhinho. Mas era tanto tapa e com raiva. E a filha, ai, gritando assim. Cinco aninhos. E o garoto espancando a mãe. E a mãe sentada no sofá, apanhando. Imagina o que esse filho vai fazer com a mulher dele, né? E quando ele tiver 18, 20 anos, de repente vai se tornar até um delinquente, preso, por falta de uma autoridade paterna e materna. Então, acreditamos aqui hoje que a liberdade, a frouxidão, não é o melhor caminho para uma doutrina sadia na vida de um filho. Por isso que provérbios falam isso, né? Pai ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. O filho não sabe qual é o caminho, não adianta. Nós que passamos por esse caminho, a gente sabe, né? Olha, eu... Se eu fosse fazer uma síntese da relação de pai e filho, eu acho que o melhor norte é o que a Bíblia nos dá. Você pode ler todos os tratados de Freire, dos maiores educadores e pessoas que se dedicam a isso. Você vai entender que na Bíblia você encontra toda essa fórmula, o próprio exemplo da relação do filho-cristo para com Deus o pai. É uma relação de profunda obediência, de respeito ao pai. Quando ele poderia ser, ele era o pai, mas ele se colocava dentro da trindade, ele era também o pai, mas eles se colocavam na condição e na posição dele. Então, à medida que o filho vai adquirindo essa consciência, ele saber que existe um limite é que é talvez o segredo. Mesmo sabendo que você já tem o poder para poder fazer aquilo que o pai faz, você não fazer em obediência ao seu pai. Isso Deus honra. Isso não tem dúvida que Deus reconhece. Porque você está fazendo o quê? Você está abrindo mal de você. E à medida que você renuncia a você mesmo, tudo mais que você precisa te acrescentar. Uma matemática de Deus. É, é elementar. É elementar. Obedeça. Veja, olha, a lei é terrível, a lei é severa. Sim, a lei foi em seu tempo, mas ela tinha um objetivo que era levar a obediência. Cristo Jesus obedeceu e tantos outros. A própria fé é resultado da obediência. Diz ao povo que marcha, o povo marchou. Não contestou, foi a ordem dada. Então, essa obediência, ela vai também da admiração que você tem para com o outro. A fé é emunar, né? No original, é fé de crer na existência, mas obedecer também, né? Ela está carregada, vinculada, amarrada na fé obediente. Porque se a fé não vier acompanhada da obediência, essa fé é a fé do diabo. Sim. Que crê que Deus existe, estremece, mas não obedece. Sabe que Ele está lá. Sabe que Ele está lá. Ele existe, está por aí. Está por aí. Ah, eu encontrei com ele semana passada. Mas está por aí. Mas agora, quando a gente estabelece a relação com o Lucas, aí você vindo para o Novo Testamento, Lucas 14, não é isso? Eu acho que é 14. Se eu estiver errado, depois me dá o suporte bíblico aí, vai no Google aí. Veja que quando o Cristo fala que o reino dEle não é daqui, você crê no Cristo é uma ruptura total do mundo material. A experiência do sagrado é uma experiência de ruptura com o que é mundo, com o que é contexto. E quando o texto diz assim, que você não consegue vir ou me servir, ou ser o meu discípulo sem aborrecer pai e mãe, ou aborrecer todo o contexto do mundo, é sinal de que você não consegue romper com o mundo. Não é sinal de desobediência. Não é o termo obediência que está em jogo ali. São os valores do mundo. Ou seja, eu abro mão de tudo aquilo, de tudo aquilo que é o contexto do mundo e creio numa coisa que eu ainda não sei. Eu creio que existe, sim, mas eu não vi essa materialização. Então, eu não vejo... É o consigo da fé, né? Eu não vejo atrito, nem conflito entre uma passagem e em relação à obediência. Você simplesmente é primão das coisas que são do mundo. Tem o hino dos assembleanos, mas eu vou deixar os outros cantarem também, que é assim, Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, já contemplam o meu lar. Então, existe um conjunto de elementos que nos prendem... De velório, é? Não, tudo bem, nem. Agora me derrubou, agora. Mas é bom dia, mas é bom dia. Eu ia sim, Leandro. Eu vou ir essa sala. Eu não vou precisar permitir o rumor que agora me derrubou. Você fez a maior promoção. Eu levantei, levantei e me derrubou. Mas diz que o Paulo falou que morrer é lucro? Morrer é lucro, cara. Então, é um hino num momento... Bom pra vida do crente, né? Vamos conversar nos bastidores. É, vamos conversar nos bastidores aqui. Depois vamos fazer as pazes. Então, nós vamos para um rápido break. Não saia, porque tem mais um bloco do Antenados na geral. Voltamos para o último bloco do Antenados na geral. Vamos lá, pastores. Qual o contexto de Jesus ao falar que se não aborrecermos familiares e até nós mesmos não somos dignos de ser seu discípulo? Qual é o contexto desse texto? Para que não seja pretexto para nenhuma heresia surgir aqui no nosso meio. Então, assim, eu vejo também, partindo do meu pressuposto, naquela época o Evangelho era muito perseguido, muito mais do que hoje, né? E a perseguição que o povo recebia ali, né? Gerava esse argumento de Jesus. Tipo, olha só, você está sendo perseguido, mas você não tem que se submeter. Imagina um judeu, né? Convertido. Judeu, você sabe que é um povo unido, um povo religioso, tem a sua cultura. O judeu se converte e segue a Jesus, ele vai ter que radicalmente abrir mão de toda a cultura ali, aquela... Não é cultura não, mas a fé dele como era interpretada, né? Que até Jesus era considerado ateu, porque ele acreditava em Deus, não na maneira dos religiosos. Tanto que em Atos 24, chamam os discípulos de aceita dos nazarenos. Então, imagina um judeu ali, naquela época, que se converte ao Evangelho. Ele vai ser perseguido ali, aborrecer o pai e a mãe. Nesse sentido, eu penso que o texto afirma que esse aborrecimento, sim, não vai ter nenhuma ausência de promessa divina, né? Até Atos 8, os judeus cristãos, eles simplesmente achavam que ia ter uma... Não, os judeus cristãos, eles achavam que ia ter uma transição. Os 12 achavam que eles seriam os próximos sacerdotes, que eles dominariam o templo. Não, Jesus veio, daqui a pouco ele volta aí, ele vai instituir o templo de novo, nós vamos ajudar ele. Até uma hora que eles perceberam que eles tinham que romper com o judaísmo. E isso demorou bastante, demorou bastante. Em Atos 8, tem aquela dispersão, onde só ficam os 12 em Jerusalém, todos os outros são enviados para os lugares do mundo. Aí começa a perseguição até do próprio Saulo, que começa a tentar encontrar no meio das sinagogas quem eram os ex-judeus, para encontrá-los, retirá-los das sombras e apedrejar em praça pública. Então, se você decidia ser cristão, alguma coisa estava garantida. É igual o mundo muçulmano hoje, você decidiu se converter. Primeira coisa, você perdeu sua família, porque você vai ter que sair do contexto deles, porque eles vão querer te perseguir, talvez até te matar. Você perdeu seus bens, você não tem mais direito a nada. Graças a Deus, em Atos capítulo 2, eles já tinham vendido tudo. Então, o que eles tinham era dinheiro, então eles podiam investir nas pessoas. Graças a Deus por isso. Mas a partir de Atos 8, todo judeu que se convertia, ele até nem precisava de muito conhecimento até teórico para ele se batizar, por exemplo. O cara já tinha um conhecimento todo da fé lá, ele já tinha estudado a Torá desde pequeno até os 12 anos para saber de cor. Então, ele já se batizava e ele já sabia. Eu estou publicamente professando que eu rompi com o judaísmo e agora eu estou começando no cristianismo, ali ele tinha que romper o laço com a sua família. Ali, infelizmente, ele abria mão de quem ele era como judeu, da cultura dele, da estrutura dele e por isso Jesus fala sobre aborrecer pai, mãe, irmão e até si mesmo, porque tudo que ele queria ser, ele não pode mais ser. Eu vejo, inclusive, em hebreus, quando o autor lá escreve hebreus, eu não vou falar que é Paulo, não, você tira e suas... Nem a Paulo. Você descida lá. Era alguém ligado a Paulo, com certeza. Mas o cara rompe completamente com o judaísmo lá. Ele fala, olha, não tem mais nada para voltar para lá. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que o sacrifício, Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que os profetas, para dizer realmente, olha, nós rompemos com a fé. E isso significava, sim, romper com a família. A gente tem quatro minutos, aí eu vou dar um minuto e meio para cada um aqui, mas pastor Elvio, é perfeitamente o que o pastor Leandro está falando, até lembrei de Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o povo tinha rompido com a fé, a fé religiosa deles e ficaram sem, e agora Jesus, não tem trabalho? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Quais são os meus recursos? Aí Jesus entra dizendo, busque o primeiro reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, que é o ato de fé, que quando busca a Deus, aquilo que é suficiente para sobreviver, Deus vai providenciar. Esse rompimento da fé antiga para a fé em Cristo tem que ocorrer, independente da fé dos meus pais. Se meu pai é religioso, mas a minha fé está acima da fé dos meus pais. A experiência pessoal, eu faço então minhas, as palavras do pastor Leandro, faço a síntese dele, perfeito? Eu assino embaixo, eu terminei no outro debate com um problema com quem estava aqui à minha esquerda, mas dessa vez foi... Paz. É, agora tudo em paz. Mas veja, eu realmente não obstante ao hino do velório, que aquilo que está magoou, meu coração está guardado, mas eu esqueço. Ainda bem que tu é perdoador. Eu sou perdoador. Amém. Veja, eu acho que realmente essa ruptura, esse rompimento, essa separação daquilo que é um padrão antigo e seguir o evangelho do Cristo, era uma ruptura imensa, terrível, que fazia com que isso fosse até a condição sine qua nova. Então, você tem que fazer isso para você seguir o novo modelo, seguir as boas novas do evangelho que agora surge. Então, eu concordo em gênero, número e grau. Assina embaixo. E, Rico, assina embaixo? Tem mais um argumento? Assina embaixo. Só acrescentando que esse rompimento, ele causa muita dor até hoje no povo judeu, né? Há uma consequência, não tem como evitar. Em Jerusalém mesmo, os judeus ortodoxos, eles têm um problema sério com os judeus messiânicos, ao ponto de que se você, que é gentio, você que é de uma cultura externa, vai para Jerusalém, você pode pregar o Cristo. Mas o judeu messiânico, ele é proibido de pregar o Cristo lá em Jerusalém. Chega a esse ponto. E era só essa observação para você ver como esse rompimento, ele realmente lhe causa fortes atrizes. Eu fiz um mestrado na PUC, e aí quando fiz o propedeutico do hebraico, tinha um rapaz que era judeu e estudava conosco o hebraico, ele não podia falar o nome do Mashiach, do Messias. Ele não podia falar. Ele não pronunciava. Quando ele fazia a leitura, ele não... Ele pulava. No sentido do Mashiach, né, de Messias, ele não podia falar. Ele não podia falar. Olha aí, como que é forte a doutrina. Uma última... Tem segundos. Pode falar. Sidney, finaliza aí para a gente. Eu tirei seu tempo de propósito. Foi uma vingança. Jesus chamou homens que estavam trabalhando, então, pressupõe-se que não eram menores de idade e tinham que decidir, tinham que decidir, seguir ou ficar. Eles decidiram seguir, porque tinham essa autonomia de decisão. Se você não tem, obedeça. Se você é menor, obedeça e você vai estar fazendo certo. Que maravilha, hein? Então, finalizou com chave de ouro aqui. Nós assinamos embaixo. Com certeza. Você que está na sua casa, que Deus te abençoe. Tenho certeza que esse programa edificou muito a sua vida, trazendo edificações para melhorar a qualidade de vida da sua casa. Deus abençoe a todos e um beijo grande. Até a próxima. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Nome ao Senhor Nome ao Senhor Vai começar Dançar banada Vamos dançar Agora